Ainda no mesmo assunto, tem novidade relacionada à agressão mostrada ontem ao vivo aqui no Balan Geral. Misericórdia, recortaram aqui o trem e mandaram pro mundo afora, hein? O homem que agrediu a mulher, a Pedrada, ele foi preso. O caso que deu repercussão, principalmente nas redes sociais, né? Eu recebi. Meu amigo Alanzinho, rapaz, apresentador do Balan Geral lá no Nordeste. Nico, Nico, chegou num grupo aqui e você... Olha lá. É, o caso deu repercussão, principalmente nas redes sociais, né? Ele aconteceu no momento que, olha lá, no momento que... Olha a minha mãozinha lá. Tava chamando aqui o repórter, ó. Nossa equipe tava aqui, as mais da BR-116, né? Em Governador Valadares. Próximo ali, você que tá fora, ali, alguns metros, uns 300 metros na Monier. Da cabeceira da ponte, né? Uns 300 metros. É. E o Ronison tá chegando pra falar dessa prisão, Ronison. Foi bem, eu tava chamando o Ronison bem aqui assim, ó. Desse jeitinho aqui e vim aqui, ó lá. E foi assim a minha mão. Minha mão aparece aqui mostrando, ó. Ô, Ronison, você vai atualizar esse caso pra gente, por favor. Atualizar o caso. Boa tarde, viu? Isso mesmo, Nico. Uma ótima tarde pra você e a todos que nos acompanham aqui no Balanço Geral. A mulher que tem 29 anos, Nico, e vive em situação de rua, foi agredida por esse homem de 35 anos, que, segundo a polícia, teria se recusado a pagar por um programa sexual. O caso foi registrado ontem e os moradores acionaram a polícia, né? Pra depois que a mulher foi agredida pelo homem. Pra entender melhor, Nico, nós vamos ouvir o que o tenente da Polícia Militar, Leandro Abrantes, disse. Vamos ouvi-lo. Ela fala que tava combinando um programa, né, com o rapaz. E ali teve uma desavença entre valores. E aí acabou culminando aí na agressão dela, né? O rapaz, quando nós encontramos, ele falou que ela quis tomar o telefone dele, ficar com o telefone dele pra ela, né? E aí acabou pegando o telefone, jogando no chão, quebrando. E agrediu ele na cabeça. E aí ele, no intuito de se defender, no intuito de... de querer descontar o que ela fez no telefone, acabou agredindo ela na cabeça. Nico, o homem, ele foi encaminhado pra delegacia de polícia civil e assinou o termo circunstanciado de ocorrência, que é o TCO. Esse termo, ele é utilizado, Nico, em crimes de menor potencial ofensivo e vai responder judicialmente. Nico, eu volto com você. Obrigado, Ronerson, pela informação. Vou acompanhar de perto esse caso. Quer dizer, assinou o TCO, né? É porque tem uma classificação, né? Tem uma classificação a respeito do crime que a pessoa comete. E nessa classificação lá, assinou o TCO e foi embora. Mas é uma agressão que foi alcançada aqui flagrantemente, né? Por nossa equipe na rua. Eu vi isso aqui na hora que eu fui chamar o Ronerson. E bem emblemático, que é nesse Dia Internacional de Eliminação da Violência contra a Mulher. Exatamente. Esse desespero. Eu fiquei até com desespero no ar aqui, mostrando o Ronerson. Olha pra lá, Ronerson. Olha pra cá. Olha, porque eu vi essa imagem aqui. Eu vi ela arremessando ela lá embaixo. Eu fiquei desesperado. Fiquei desesperado. Se alguém pudesse socorrê-la ali e tal. Olha lá a agressão. Isso pipocou o mundo afora. Eu recebi. Gisele mandou isso também? Gisele Ferreira? É. Todo lado. Olha lá a minha mão aparecendo lá. Misericórdia.